Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Mensagem de Fé e Superação em Oração a Jesus. Deus está te ensinando a ser forte. Querido Jesus, neste momento de oração, elevo meu coração a Ti, fonte inesgotável de esperança e força. Em meio às adversidades da vida, recorro a Ti, em busca de consolo, orientação e renovação da fé. Sique em Ti, encontro a luz que dissipa as sombras e a fortaleza que sustenta os passos vacilantes. Senhor, quando as tempestades da vida ameaçam me envolver, ensina-me a ancorar minha fé em Ti. Tu és o porto seguro, a rocha inabalável. Em Tua presença, encontro refúgio. Que a minha fé seja como uma âncora firme, ancorada na certeza de que, contigo, posso superar qualquer desafio. Jesus, Tu conheces as lutas que enfrento, as lágrimas que derramo e os medos que me assombram. Mas em Ti, encontro a coragem para superar. Ensina-me a confiar em Teu plano soberano, sabendo que mesmo nos momentos mais difíceis, Tua graça é suficiente para me sustentar. Que a minha superação seja um testemunho do Teu poder transformador. Quando a aflição bater a minha porta, que a oração seja meu refúgio. Que eu possa encontrar nos momentos de comunhão contigo a paz que excede todo entendimento. Que ao falar contigo em oração, minha alma encontre descanso, alívio e a certeza de que não estou sozinho em minhas batalhas. Senhor, nas adversidades, que eu enxergue oportunidades de aprendizado. Que cada desafio se torne uma lição que molda meu caráter e fortalece minha fé. Ensina-me a ver Tua mão que ando-me mesmo nos momentos mais difíceis, compreendendo que, em Tuas mãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Jesus, Tu és a fonte da esperança que não desilude. Quando o desânimo tentar se forçar do meu coração, que a Tua esperança brilhe como uma luz inextinguível. Que eu encontre na Tua promessa de amor e redenção a força necessária para enfrentar qualquer circunstância. Ao elevar minhas petições, reconheço que a vitória está em Tuas mãos. Ó Jesus, ensina-me a confiar em Tua sabedoria, que ultrapassa a compreensão humana e a descansar no poder da Tua graça. Que eu possa encarar cada desafio com a certeza de que, em Ti, sou mais que vencedor. Senhor, que minha fé seja renovada diariamente, com as asas de uma águia que se fortalece num voo. Que eu possa aprender a inspirar em Ti, confiando que renovarás as minhas forças, que mesmo nos dias mais sombrios, minha fé brilhe como uma luz que ilumina o caminho da superação. Jesus, nos momentos de dor e tristeza, que eu sinta Teu consolo, envolvendo-me como um abraço acolhedor. Que Tua presença seja a resposta às minhas lágrimas e que eu experimente a paz que só Tu podes oferecer. Ensina-me a depositar em Ti minhas angústias, confiando que Tu és o Deus que enxuga todas as lágrimas. Que o Teu amor, Jesus, seja a força transformadora em minha vida. Que eu possa amar como Tu amaste, perdoar como Tu perdoaste e estender a mão aos necessitados com compaixão. Que a superação seja acompanhada pela manifestação prática do Teu amor em meu cotidiano. À medida que experimento Tua graça salvadora, que eu seja um canal de esperança para aqueles que cruzam meu caminho. Que minha jornada de fé inspire outros a buscarem em Ti o conforto, a direção e a superação necessários. Que eu seja instrumento de Tuas bênçãos na vida daqueles que estão ao meu redor. Querido Jesus, ao concluir esta oração, desejo diante de Ti meus anseios e agradecimentos. Creio que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que posso pedir ou imaginar. confio em Teu amor incondicional, em Tua fidelidade constante e na certeza de que, em todas as coisas, Tu ages para o bem daqueles que Te amam. Que esta mensagem de fé e superação, permeada pela oração a Ti, seja um eco de confiança para todos os corações que a lerem. Que cada palavra seja semente de esperança, gerando frutos de transformação e fortalecimento da fé. Em Teu nome, Jesus, coloco estas palavras em meus anseios. Que a Tua graça continue a guiar-me e a sustentar-me e revelar-se com a fonte inesgotável de esperança em todas as circunstâncias da vida. Amém. Para que as nossas orações possam chegar a mais pessoas, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Contamos com a sua participação. Fique em paz e que Deus o abençoe. Amém.